Quais suplementos, você que entende muito mais desse equilíbrio aí da alimentação, quais suplementos você conhece que possam nos ajudar para minhas pacientes, por exemplo, que estão querendo engravidar? Boa pergunta. Acho que antes de falar de suplemento, vamos falar de alimentação, né, primeiro. Para que suplementar se eu posso comer, né? Se eu posso comer... O suplemento é um complemento, né, Julio? As pessoas querem, às vezes, tomar... Suplemento não pode ser visto como remédio, né? O remédio, às vezes, a pessoa, ela quer se manter com excesso de peso e quer tomar remédio de diabetes. Ou o que é melhor de colesterol. Entrando num gancho aí, as pacientes me perguntam... Doutor, qual que é o suplemento melhor para engravidar? E eu falo, arroz, feijão e frango. Exato. Você come só esses, só esses que você vai estar fantástico. E o que acontece é que não adianta eu querer pôr vitamina D de 50 mil por semana, isto, XYZ, enquanto eu estou tomando Coca-Cola, pacotinho, bolacha, uma hiperglicemia, e sedentarismo. E vem de encontro com o início da nossa conversa, né? Então, uma alimentação com muito açúcar, com muitos farináceos, com muitos industrializados, vai gerar a glicação, excesso de glicose, inflamação e oxidação. Então, esses três juntos aqui e, consequentemente, resistência à insulina. Quatro fatores que levam a várias doenças do envelhecimento, doenças que as pessoas morrem de câncer, infarto, AVC, e também a infertilidade. Então, uma dieta equilibrada, com alimentos naturais, não industrializados, com um equilíbrio entre carboidratos, proteínas e gorduras, né? Tentar o mínimo de alimentos empacotados, com aquela quantidade de ingredientes enormes. Então, uma dieta mais limpa, que a gente fala, seria o ideal para que você melhore esse ambiente metabólico e inflamatório. Essas pessoas com frutas in natura, evitando sucos, né? Que concentram muito açúcar, vegetais, azeite, excelente. E, então, uma alimentação, às vezes, com um pouco mais de proteína, menos carboidrato, para uma mulher que tem excesso de peso, pode ser bem-vinda. Então, se a mulher tem obesidade, tem excesso de insulina, uma dieta mais de baixo carboidrato. Limpa, é bem-vinda. Uma mulher com uma mais, muito magra, com uma sensibilidade excessiva à insulina, até com mais quantidade de carboidrato, também é bem-vinda. Para manter uma composição corporal saudável, com massa muscular também, bacana. Então, alimentação, resumindo a isso, suplementação. Os mais famosos são os termos do complexo B, né? O metilfolato está muito em voga aí, todo mundo acaba usando bastante. O astrofólico sempre foi muito usado por vocês, né? Tanto para engravidar, quanto durante a gestação. E o metilfolato, ele é o filho do astrofólico, né? Então, o astrofólico se transforma em metilfolato, que diminui a homocisteína, que é uma proteína que pode aumentar a chance de trombose, microtrombos ali, uterinos, né? Causando o aborto precoce, né? Tem aquele problema da tuba também, formação do teto, né? Que também se usa muito o astrofólico por conta disso, né? Então... Sim, realmente, só entrando aí no metilfolato, hoje, a grande maioria dos especialistas de fertilidades, né? Bom, pra gente já é, realmente, o metilfolato é praxe, não mais ácido fólico, porque uma certa porcentagem das mulheres, elas vão ter uma dificuldade de transformar esse ácido fólico em metilfolato. Aí aumenta a homocisteína. A gente usa diretamente o metilfolato. Se esse paciente tiver aquela mutação que uma porcentagem grande de brasileiras tem, uma pequena mutação genética, que não é nada grave, mas existe, a gente já está cuidando disso, né? Então, o metilfolato, hoje, já é praxe. E depois, se fala muito na fertilidade da coenzima Q10, né? Hoje, tem alguns trabalhos falando a respeito do efeito positivo, como ele antioxidante, né? E vai muito alinhado àquilo que você falou, né? Do evitar esse processo oxidativo que tem, esse envelhecimento. Tanto o antioxidativo, Julio, e até mais importante que ele. Hoje, muitas doenças também faltam... Eu falei de oxidação, falei de inflamação, falei de resistência à insulina. Um quarto aí é deficiência da produção de energia pelas mitocôndrias, né? As mitocôndrias são a ponte de tudo que a gente come. Vira açúcar, vira aminoácido, vira lipídio, que vai nas mitocôndrias pra virar energia, chama ATP. E as mitocôndrias são responsáveis por esse ATP, que é a energia. Então, uma criança tem muito ATP, tem muita energia. Uma pessoa idosa tem muita pouca produção de ATP, tem pouca energia, né? Então, a coenzima Q10 era um nutriente mitocondrial da melhor qualidade. Então, ela melhora a sua produção energética, seja pra fertilidade. E aí a gente entende o quanto tá tudo interligado, né? Seja doença do envelhecimento, seja uma fadiga crônica, seja fertilidade, como a gente disse ali, tá com uma consequência de uma pessoa que tá doente, né? Então, a coenzima Q10 vai entrar nesse quesito. Por isso que hoje, há muitos anos que a automolecular sempre fala muito de coenzima Q10, seja sublingual, seja oral, seja injetável, hoje a gente faz muito injetável. E eu gosto bastante. Mas muito nisso. Nutrindo melhor a grande responsável pela nossa produção de energia, que é o ATP. Muito interessante isso aí, né? Sim, isso dá muito... A gente tem muitos trabalhos científicos falando disso, da melhora e das chances de gravidez. Por quê? Porque eu sempre falo três coisas pra nossos pacientes. Pra gente conseguir uma gravidez, precisamos da informação do embrião. Isso muito técnico, né? Da parte de informação, que é os cromossomos, que está muito ligado à idade das mulheres. Por isso também, olha, vou congelar óvulos antes dos 35, porque o potencial de conseguir informação correta no óvulo é muito maior antes dos 35. A energia, que tem muito a ver com o que você falou, porque uma célula com potencial, ela consegue evoluir muito mais. É onde a gente vê embriões bonitos, lindos, com muitas células, com uma vitalidade grande, né? Então, informação é essencial, que esteja geneticamente normal. A energia e depois o ambiente. E o ambiente tem a ver com o quê? Também tem a ver com isso, com a inflamação e tudo, porque o ambiente é o útero da mulher, que ela esteja totalmente preparada, hormonalmente equilibrada, sem hipertiroidismo, sem hiperglicemia, sem hipertensão, sem nada que esteja atrapalhando. A energia e a energia e a energia e a energia.